Então, Marashi, tu vai querer andar com a caravan na Xtreme? Ver o que ela vira, pelo menos, pro pneu. Porque hoje tu tá com o pneu 26 ali, né? Mas assim, já que só a estrutura dela já é tipo o ProMode do Cris. Igualzinho, camarão. Só bolha da caravan. Mas pra Xtreme ela vai ficar um show de bola. Pode andar até na ProMode. Mas eu acredito, assim, que ela vai ficar mais sentada na Xtreme. Sabe a hora que eu tomei decisão de turbinar a caravan? Aonde? No Amarjadão, em Curitiba. Por que motivo? 100 metros, pode ver que ela vai marcando o pneu. Depois de 100 metros, não marca mais. Se tivesse turbina... Ia marcar. Ia marcar. Respirado ele já sai constante. Ele já sai com toda a força, né? E ali nós vimos que nós temos um carro... E o turbo não adianta. Ele faz a diferença no carro. De que dá pra dar numa lista ou num Xtreme com... Tava tudo na mão, né? Só faltava um negocinho. É, então. A turbina é 106 milímetros, inclusive. 109. 109 milímetros. Eu ligo pro Betinho e ele me falou em 106 hoje. Então o Betinho ia falar uma coisa pra dar um... É, tudo certo. Mas é 109 milímetros. Mas é em 6 e 9? Fala que é 115, pronto. Foi trocado o virabriquim. Foi trocado os pistões, né? Os pistões virabriquim e os comandos, né? Pra turbo, né? Pra turbo. Tá.